Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que alguém Então é Natal Do enfermo e do são Pro rico e pro pobre Só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souberam que alguém É Natal Boa tarde É Natal Boa tarde O dono da festa Hoje é Natal Então queremos Vamos desejar você Meu amigo Minha amiga Um Natal feliz É tempo de fraternização De abraçarmos Uns aos outros E pedir ao menino Jesus Para que O tempo traga de volta Tudo aquilo que um dia ele guardou Para que possamos Ser felizes É Natal É Natal Especial de Natal Diretamente Da Amaral TV Para todo o Brasil Para todo o universo Quero desejar um Feliz Natal Para os seis milhões De espectadores Que nos assistem No mundo inteiro Quero mandar um Feliz Natal Para você aí no Nordeste Para você do sertão Para minha esposa Eliana Faustina Para meus filhos Cristiano de Assis Cristiano de Fátima E Luiz Guilherme também Marlon Marcos Quero mandar um beijo Um abraço para Os meus netos E as minhas netas E os meus bisnetos Beijo na alma No coração de cada um de vocês Quero mandar Um forte abraço Nesse Natal Para os poetas Parceiros E amigos Ele E Uri Sousa Também El Gorion Adilson Costa Também O Marconi Araújo Os poetas E poetisa Do meu Brasil Do meu Nordeste Você Tainá Machado Beijo na alma No teu coração Então quero mandar Também Um abraço Lá para o Rio de Janeiro Você Aline Um abraço Para você nesse Natal Que você consiga Ano que vem Tudo aquilo Que a vida guardou Então Vamos de música Que a tarde é curta E a vida mais ainda Hoje temos a presença Da Michelle Dançarina Modelo Também Dela Da Lara Show Ela é show Ela é show mesmo A Lara E também Temos o Henrique Também cantar para você Temos compositor A presença dele Do grande amigo João Viola Diretamente Do especial do Natal Para todo o Brasil Para todo o universo Vamos de música Preparado Deixa cair É complicado Ao vivo É assim mesmo É Sei Quando é ao vivo É ao vivo Então Desejamos nós Da família Amaral TV Desejamos a você Meu amigo Minha amiga Tudo de bom Em 2020 Quero mandar um abraço Também para ele Valtinho Silvério E amigos Do programa Valtinho Silvério E amigos Pela Metropolitana AM 1070D Mogi das Cruzes Alô Você meu amigo Miguel Sousa É Miguel Sousa E Amigos E convidados Da TV Sinec Tá viajando Tá curtindo as férias Tá descansando Abraço para você Meu querido Zep Aí em Dianema É Grande artista Prático E idealizador Do troféu Arte e Movimento Então vamos de música Que a tarde acute A vida mais ainda Ouvindo esta música Eu conheci um alguém Beijando Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor O tom O tom de esta música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Dizem que um homem não chora Mas na verdade Mas na verdade esta música Fere o meu coração Sei quando esta canção Ela ouvir tocar Mesmo nos braços Mesmo nos braços de um outro Vibrando no amor Recordará Recordará nossos filhos E um lar E um lar que foi seu E então vai chorar De saudades Assim como eu Assim como eu Não toque esta música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Dizem que um homem não chora Quando sente saudade Não toque esta música Não toque esta música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Não toque esta música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste Um amor que perdi Oi gente, ta começando Mais um especial de Natal Do Assis Aderan E hoje eu estou aqui com ele Tudo bem Assis? Graças a... Graças a Deus Melhor agora na presença de vocês Das estrelas né Você tem que estar sempre com as estrelas A estrela aqui A Larinha Show A Michele Obrigada Meu amigo João Viola Grande estrela Grande sucesso do Brasil Nós temos que mandar um abraço Para o Sider né? Isso, eu quero mandar um beijão Para o Sider E para o Igor O meu primo E para várias pessoas especiais Da minha família E também que não são da minha família E hoje você vai cantar no especial né? Natal especial Claro, no seu programa Então se Deus quiser A Larinha vai dar aquele show Que ela é Lara Show A Larinha Show É diretamente da Amaral TV No especial de Natal Para todo o Brasil Para todo o universo né Larinha? E também eu quero agradecer a todos Primeiramente boa tarde E também eu quero Convidar você Para o meu especial de Ano Novo Que já teve de Natal E agora eu quero convidar vocês dois Para o especial de Ano Novo Então eu estarei Se Deus quiser Estarei No seu especial de Ano Novo Porque Ano Novo Vida Nova Amor Novo Paixão Nova Tudo novo né? Então paixão ver é bom Mas de vez em quando dói na alma E no coração E fere o sentimento da gente É isso? É Então você vai cantar agora ou depois? Depois Depois? Isso Então vamos de mais música Que a tarde é curte a vida mais Ainda Já são 3 horas da manhã E você me aparece dizendo Que o seu desespero é maior que o amor Tem medo de ficar sozinho depois que rodou E na cidade inteira você já está comentado Só eu sei O quanto eu sofri mas me recuperei Agora se prepare é a sua vez Mas eu já saquei Você tá com medo de virais Aí já era Não tem mais volta Pra fazer comigo tudo outra vez Só se eu for uma idiota Você tá com medo de virais Já vi que o seu desespero é maior que o amor Tem medo de ficar sozinho Tem medo de ficar sozinho depois que rodou E na cidade inteira você já está comentado Só eu sei O quanto eu sofri O quanto eu sofri mas me recuperei Agora se prepare é a sua vez Mas eu já saquei Mas eu já saquei Você tá com medo de virais Aí já era Não tem mais volta Pra fazer comigo tudo outra vez Pra fazer comigo tudo outra vez Só se eu for uma idiota Você tá com medo de virais Você tá com medo de virais O seu teatro parou aqui No seu lugar já tem outro alguém Pra me fazer bem mais feliz Você tá com medo de virais 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 Você se chama Você se chama O Guilherme O Henrique O Henrique Mas depois você chama A outra nossa colega apresentadora também A Sandra A Sandra E depois Tu e depois Ou tu é a última Ou é o João Viola depois O João Viola O João Viola O João Viola Que quem canta a caneta azul O Manuel Gomes É meu primo E o primo da minha mãe Você sabia que essa primeira letra Essa primeira música Caneta Azul, ela foi feita, foi gravada, foi escrita pelo Elvis Preslis, 1960. Claro. É, nós nem pensávamos, né? Eu já era, já era vivo, já tinha vindo para o mundo. Minha mãe, ela já era, não, não era ainda, né? E aí o Manuel Gomes, eu não sabia que ele era meu primo. Depois que ele apareceu no Rodrigo, igual eu, foi que eu descobri que a minha mãe me falou que ele era meu primo, mas eu não sabia que ele era meu primo. Quantos anos você tem, o Lara? Eu tenho oito anos. Então eu escrevi esse poema, essa mensagem, você nem pensava em nascer nesse mundo de meu Deus. Esse poema aqui é de 2006. Em 2006 eu fiz essa homenagem, noite linda. Nesta noite linda, tão especial, onde o dono da festa, mais uma vez, é Natal. Ao menino Jesus, um pedido farei, pedirei de todo o coração para que ele nos guie, nos ilumine. Que a paz e a harmonia e a bondade reine em cada coração. Que todos os nossos sonhos tornem-se em realidade. Pedirei também por mim e pelos meus irmãos, para que ele abra as nossas mentes. Não deixe que a semente do ódio, da cobiça, principalmente da ira, se alastrar dentro de nós. Em voz alta, clamarei ao soberano para que não vivamos de incerteza. Onde tiver tristeza, traga-nos alegria. Onde tiver desafeto, traga-nos afeto. Onde tiver desamor, traga-nos amor e carinho. Onde tiver desrespeito, traga-nos respeito. Onde tiver desavença e desunião, traga-nos a união. Repudir toda a violência, dando-nos a recompensa. Como troféu e gratidão pelo nosso bem-estar. E pelas nossas conquistas e realizações. Poeta Assis Oderan, para você nesse especial de Natal. Muito bem, Assis, adorei. Então, você vai chamar a atração agora. Depois nós tocamos mais música lá. Vai trazer o menino aqui com você. Chame ele para o nosso palco. Agora eu vou chamar ele. Vem para cá, Henrique Fachin. Tudo bem, Henrique? Sim. Então, você, depois você manda uma mensagem de Natal para todos os que estão do outro lado nos assistindo. Também quero mandar um Natal feliz e um feliz Natal para os 606 mil seguidores meus no meu blog. Tá bom, meu querido? Nossa, eu também, antes, eu quero mandar um beijo para o Adriano, que é o nosso vizinho, que ele também está assistindo. E eu quero mandar um beijão para ele, que ele é o nosso vizinho, né, mora de frente, né, e eu quero mandar um beijão para ele. Então, o palco é com você, meu querido. Bora que bora, vamos. Vamos. Solta o som, DJ. Como é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre Bem perto assim A gente sente o coração mais quentinho E fica leve e feito um passarinho Dá vontade de gritar Pra todo mundo saber Amo você Gosto tanto de você Da pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você Gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Oh, 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 oh A gente sente o coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné, boné, boné Não precisa de salto, ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem o brilho de brilhar, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E ela é toda, toda perfeitinha Ela tem o brilho de brilhar, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Muito bem, Henrique Fachin Isso aí, Henrique, participando do especial de Natal Então, eu quero que você deixe a sua mensagem de Natal Para todos do Nordeste, para todos do Sertão, para todos do Brasil Eu quero mandar um Feliz Natal pra todo mundo do mundo Principalmente Pro Brasil, pra São Paulo, pra lá, pra Bahia, pro Ceará Pra Teresina, pra todo mundo Isso Então, muito obrigado por você Estar presente conosco Por você vir no especial de Natal Muito obrigado mesmo E estamos sempre juntos, graças a Deus Então, é isso aí, meu querido Muito obrigado E vamos continuar com a nossa mensagem de Natal Com o nosso programa especial Tá bom? Então, daqui a pouco Já está preparado já Para a outra atração Anildo, né? Anildo Marceno 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 Então, é com vocês Ele Anildo Marceno Diretamente Da Amaral TV Para todo o Brasil Para todo o universo Então, manda sua mensagem através da música Meu cumpade Alô Cheguei Agora estou aqui Verdade Então, manda sua mensagem através de sua música Para todo o Brasil Para todo o universo Quero deixar o meu recado aqui a todos Do Brasil inteiro aqui Que um Feliz Natal a todos Que o ano que vem nós estaremos aqui de volta Se Deus quiser Isso é o importante É estarmos juntos Porque a vida é isso É união É paz É felicidade A criminalidade É o suficiente Não entrega Não viaja Ordem É o suficiente Pensa que eu, vou ficar aqui chorando, esperando você voltar Eu dei tudo a você, mas você não ligou, só quis me machucar Quantas vezes pedi, outras eu insisti, pra você não me deixar Mas você não quis me ouvir, hoje volto arrependida, me pedindo pra ficar Não vá, fazer mais eu sofrer, ver se dá pra entender, e deixa-me viver em paz Não vá, fazer mais eu chorar, porque eu lembro de tudo aqui Por isso eu não te quero mais Música Quantas vezes pedi, outras eu insisti, pra você não me deixar Mas você não quis me ouvir, hoje volto arrependida, me pedindo pra ficar Não vá, fazer mais eu sofrer, ver se dá pra entender, e deixa-me viver em paz Não vá, fazer mais eu chorar, porque eu lembro de tudo aqui Por isso eu não te quero mais Música Valeu, valeu meu compadre, muito bom Você foi aplaudido por nada mais, nada menos Um homem de grande sucesso no Brasil, a despedida, João Viola É, o João Viola, nosso João Viola, eu preciso conversar com você depois Parabéns, a música, a letra é muito boa Eu sou poeta, não entendo muito de música, mas Pra mim, a letra, melodia, tá tudo em cima Deu o recado? Deu o recado, tá? Então, depois você me deixa com a Michelle o seu contato Que eu preciso falar com você depois Muito obrigada Então, Larinha, chame a próxima atração para vir se apresentar nesse Natal especial E especial de Natal A segunda atração é o Geraldo Marques Alô, Geraldo Marques Pode vir para o palco, que o palco é nosso Tá? O nome da música é Música Chonada, vai Quem não se apaixonou, vai se apaixonar Porque nessa vida Só não ama, só não ama Quem já morreu, entendeu? Porque se você tiver vivo, coração batendo Você ama, na vida Tudo é amor, tudo é sentimento Tudo é paixão Então, né, João? O João entende muito bem Porque o João é um dos maiores cantores, compositor do Brasil Que canta com a alma, coração e sentimento Já fez muita gente sorrir e também chorar com as suas músicas Então, com vocês Geraldo Marques Então, aplauso para eles Porque o artista, às vezes, ele gosta do aplauso Porque se é aplauso, não é artista Igualmente o palhaço Às vezes o palhaço está triste por dentro Mas faz você sorrir Então, com vocês Geraldo Marques Diretamente Do Especial do Natal Para todo o Brasil Obrigado, Francisco É a oportunidade que ele está me dando aqui Ele está precisando de mim essa oportunidade, gente Estou voltando para o Ratinho, gente No mês passado, estou voltando Olá Eu sou cantor e compositor Jamais vou deixar de ser E neste momento, quero apenas Muito agradecer A toda a equipe do Ratinho A toda a equipe do Ratinho Obrigado ao me receber Ao me receber Com tanta atenção e carinho Tenho saudade de vocês A minha nota é dez A minha nota é dez A minha nota é mil A minha nota é mil Para aquele auditório Que me aplaudirão Para todo o Brasil Para aquele auditório Que me aplaudiu Para todo o Brasil A luz de mar a Paris Você é o brilho da lua O brilho da lua O brilho da lua É as flumas coloridas De todo o universo E de todo o jardim É as flumas coloridas De todo o universo E de todo o jardim Renata Renata Você já faz parte Da natureza E siga a sua beleza O seu corpo elegante Seu sorriso atraente É tudo fora do Brasil É tudo fora do Brasil Você é o corpo elegante Seu sorriso tão lindo É tudo fora do Brasil Tataco, Tataco, Tataco Alguém vai quebrar teu braço Tataco, Tataco, Tataco De preferência Esta sua linda mão Tataco, Tataco, Tataco Você faz um esculacho na TV Lembro de tudo Lembro de todos Só não lembro de você E não volto pra te ver Se não fosse o Ratinho A nossa amiga cantora Apavorou Eu já era Aê gente Aê gente Especial de Natal Especial de Natal Especial de Natal Do Assis Oderan A Laria show hoje Eu, ela, ela e eu E o grande cantor aqui Tá? Muito obrigado Tá? Por tudo Gente que eu dou um alô pro pessoal Que está em Recife Me aguardando Gente, fui no Ratinho Fui bem recebido pela produção Peguei o troféu Peguei a moeda ainda Que bom E vamos voltar pro dez mil, gente Já tava previsto, tá? Um abraço pro meu amigo aqui Que me trouxe aqui Do nada de repente Me colocou, sabe? Dando oportunidade pro cantor Que não tem oportunidade E onde você encontra Um locutor e fala É sua vez É sua cara Eu tô botando você no ar Não, mas eu vou te levar Eu vou te levar também Eu vou te levar na Na Rádio Metropolitana AM Que lá é oitenta mil pessoas Por minuto Que escuta a Rádio Metropolitana AM no Mogi das Cruzes E nós vamos lá Nós somos cantores Nós somos cantores Nós somos cantores Isso E dia sete falar nisso Dia sete o meu amigo João Viola estará lá Na TV Sinec também Conheço pessoalmente Lá na Metropolitana AM 1070 De Mogi das Cruzes Conheço 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 o João Viola pessoalmente Tocou muita música dele no violão Tocou muita música dele Isso Agora independente de qualquer coisa Eu quero mandar um alô pro pessoal Que tá hoje no 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 É visitando a Tênia Cabral Que foi a última vez né Foi pra outro mundo né A minha apresentadora Que é a Andradina Guerreira do Forró Onde vocês estiverem Ficam com Deus Que Andradina tá bem né Eu fui visitar a Tênia Cabral Que hoje era o horário da Andradina Não é isso? É E a Tênia Cabral do nada Menina nova bonita Foi embora Tá com Deus né Porque quem gosta de música Vai com Deus Não vai com outra coisa Gente fica com Deus aí Tá bom Obrigado pela oportunidade E até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser a próxima você vem Você também Então vamos chamar Vamos chamar A Vamos chamar agora O João Viola Tudo bem? Cheguei Ô Larinha Graças a Deus Meu amigo poeta Não podia faltar ele Jô Viola Cantando bonito Chonado pra você Que está apaixonado Ou que não está apaixonado Vamos nós Com você Jô Viola Caneta Azul É do Mano Gomes É do Primo da Marinha É do Primo da Marinha Isso aí Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul Tá marcada com minha letra Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul Tá marcada com minha letra Caneta Azul Azul Caneta Azul Azul Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul Tá marcada com minha letra A professora Ela veio brigar comigo Porque perdi a última caneta que eu tinha Não briga professora, porque eu vou comprar Outra canetinha Caneta azul, azul caneta Caneta azul, amargada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, amargada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, amargada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcada com minha letra Canetinha do Mané Gomes, que tá difícil de encontrar, hein? Faz a hora faltando em porta, né? É, João Viola, no especial de Natal A gente quer agradecer esse grande astro da música brasileira Então, ele no especial de Natal, ainda, em 2019 Para os carações, apaixonado e não apaixonado Então, bora de João Viola! Deixa eu fazer você feliz Existe o seu olhar, tá me dizendo Que você também tá me querendo Então, por que ficar pensando pra decidir? Por que você Não vem logo me fazer sorrir? Não esqueça Que o tempo faz e desfaz Talvez amanhã Pra nós dois será tarde demais Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que passou e vem Deixa eu fazer você feliz E vem me fazer feliz também Depois de consultar meu coração Logo eu cheguei à conclusão Que não dá mais Pra esperar um minuto sequer Vem, meu amor Faz de mim o que você quiser Me abraça Me abraça Passa na conta Me chama de rei Me chama de rei Me leva Por caminhos que nunca passei Fala, meu amor Lá de uma vez Nessa vontade Pouco importa o que virá depois O que você quiser Acha o que houver Vamos deixar o amor tomar conta de nós dois Mata de uma vez essa vontade Pouco importa o que virá depois Haja o que houver, vamos deixar o amor tomar conta de nós dois Haja o que houver, vamos deixar o amor tomar conta de nós dois Ei, paixão pra mais de milhão! Cabanão, paixão, continua! Cabanão, poeta! É o especial de Natal com ele, não podia faltar nesse ano Aqui o meu amigo João Viola, grande João Viola Eu fico agradecido, fico emocionado estar do lado de uma pessoa tão grande como você Maior sucesso nacional do nosso Brasil Oi meu amigo poeta, o prazer é todo meu Te agradeço de coração pelo convite Rodeado de tantas meninas bonitas aqui Eu fico muito emocionado e muito feliz E o Natal chegando, a gente aproveitando pra poder desejar a todos os seus telespectadores Em geral, todas as criaturas desse mundo, né? Que a paz possa prevalecer Que tudo de ruim que aconteceu até agora possa ser extirpado E que só o bem prevaleça o amor e a paz neste Natal e no ano que se aproxima 2020 Não é meu amigo poeta? É porque o ano que vem, João Viola voltará com tudo, o trabalho novo Voltará a retomar o sucesso que o tempo tirou dele um pouco Mas vai voltar com tudo, se Deus quiser, isso eu tenho certeza CD Novo saindo no dia 10 de dezembro, se Deus quiser E essa música que nós cantamos agora tá no CD Novo e tá no Youtube também As pessoas que quiserem acompanhar no Youtube já tá lá, viu poeta? Então ele vai vir lançar aqui também, se Deus quiser E aqui e também lá na TV Cinex, se Deus quiser Se Deus quiser, combinado, gente querida, tô liberado Tchau, beijo na alma e no coração de vocês Eu vou me despedindo, mas iremos encerrar com ela A grande, a grande Lara A Lara Show, Lara Vitória, a grande Lara, grande cantora Pequena também, mas grande Grande no talento, grande em tudo Então com vocês, diretamente da Amaral TV Do cenário da Amaral TV Para todo o Brasil, para todo o universo Lara Vitória Lara, Lara Show Beijo na alma e no coração de vocês Tchau, tchau Feliz Natal A mão não é segredo entre a gente Que esse término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não cresce no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que nunca tivesse no presente Uma pessoa no passado Mas ganhar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Vamos mais uma? Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construiu, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Fizemos de tempo em relação a nós dois Depois de sentirmos um final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu e você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Fizemos de tempo em relação a nós dois Depois de sentirmos um final Espero que seja o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu e você não quero nada Pode ficar no choro Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu e você não quero nada Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Tchau, gente! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Especial de Natal do Assis do Herão! Feliz Natal! Feliz Natal para todos e para todas Muita amor, muita paixão, muita saúde e felicidade Tchau, gente!